No encontro das águas do rio e do mar Eu vou encontrar a minha mãe criadora do mar A vida é sempre na terra existir É a voz que tanto me faz encantar o amor Eu vejo as ondas que aqui estão no meu coração É só eu poder te deixar navegar A vida é sempre existir A vida é sempre terá Mais ondas do mar Eu vim para cantar Para navegar, para nadar, para dançar Encontrar os seres do mar Para navegar, para nadar, para dançar Encontrar os seres do mar No encontro das águas do rio e do mar Eu vou encontrar a minha mãe criadora do mar A vida é sempre na terra existir É a água, é a luz Que tanto me faz encantar o amor Eu vejo as ondas que aqui estão no meu coração É só eu poder te deixar navegar A vida é sempre existir A vida é sempre terá A vida é sempre terá A vida é sempre terá Mais ondas do mar Eu vim para cantar Para navegar, para nadar, para dançar Encontrar os seres do mar Para navegar, para nadar, para dançar Encontrar os seres do mar Eu vim para cantar I vim para nadar, para dançar Cara ondas do mar Para navegar, para nadar, para dançar Amém. Amém. Amém.